Jurema Rei Jurema Rei Jurema Rei Vamos trabalhar Oh Jurema Preta Senhora Rainha Dona da Ciência Mas a chave é minha Oh Jurema Preta Senhora Rainha Dona da Ciência Mas a chave é minha Oh Jurema Preta Eu andei, foi em terra Outro sete, eu andei, foi no mar Eu andei, eu andei, eu andei Eu andei, eu andei, vou andar Sete anos, eu andei, foi em terra Outro sete, eu andei, foi no mar Ô Tupiranaguê, ô Tupiranaguá Eu venho da Jurema, eu venho saravá Tupiranaguê, ô Tupiranaguá Eu venho da Jurema, eu venho saravá Arreia, jurema, arreia, vamo trabalhar Arreia, jurema, arreia, vamo trabalhar Arreia, arreia, arreia Arreia, 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 arreia Obrigado.